A Direção Nacional do Orçamento e da Contabilidade Pública promoveu a apresentação pública do seu portal temático, uma plataforma digital que irá reforçar e otimizar a comunicação com os seus stakeholders e público em geral. O portal visa dar resposta às necessidades de recolha, organização e divulgação da informação sobre múltiplas áreas da gestão orçamental e de prestação de contas do Estado face aos novos desafios de alargamento do perímetro de consolidação orçamental e das contas públicas para todo o setor público administrativo. Há poucos países no mundo que conseguem ter este nível de transparência, que têm a ousadia de dizer em tempo real vou, sim senhor, apresentar a todo o mundo o meu orçamento e não só na sua feitura mas também na sua execução. Tudo isto é feito porque, para termos, melhor informação, informação mais útil em tempo útil. Portanto, esta plataforma digital vai permitir, portanto, o reforço e a optimização da comunicação entre esta Direção Nacional do Orçamento e da Contabilidade Pública e um conjunto de instituições e de pessoas. O portal visa igualmente possibilitar o acesso à informação e aos serviços eletrónicos de forma simples, flexível e segura garantindo a transparência quer no processo do orçamento como na execução e utilização dos recursos públicos. A iniciativa enquadra-se na segunda fase do Programa para a Consolidação da Governação Económica e Sistemas de Gestão das Finanças Públicas nos PALOP, implementado pelo PNUD e financiado pela União Europeia.